Vamos cair na folia da bemol com João Paulo Furacão Tu quer comprar um celular? Corre pra bemol, um aparelho de som Corre pra bemol, quer comprar uma TV? Corre pra bemol Ainda pega a talariga, pôr debaixo do lençol Tu quer comprar um celular? Corre pra bemol, um aparelho de som Corre pra bemol, quer comprar uma TV? Corre pra bemol Ainda pega a talariga, pôr debaixo do lençol A talarica da bemol é muito gostosa Manda foto peladinha do seu celular Mas aconteceu o que você não esperava Sua mulher descobriu e quebrou ela na porrada Quer comprar um celular? Corre pra bemol, um aparelho de som Corre pra bemol, quer comprar uma TV? Corre pra bemol Ainda pega a talariga, pôr debaixo do lençol Marruxo, divulgações, o bambambam dos designers e redes sociais Tu quer comprar um celular? Corre pra bemol, um aparelho de som Corre pra bemol, quer comprar uma TV? Corre pra bemol Ainda pega a talariga, pôr debaixo do lençol Tu quer comprar um celular? Corre pra bemol, um aparelho de som Corre pra bemol, quer comprar uma TV? Corre pra bemol Ainda pega a talariga, pôr debaixo do lençol A talarica da bemol é muito gostosa Manda a foto peladinha do seu celular? Mas aconteceu o que você não esperava Sua mulher descobriu e quebrou ela na porrada Quer comprar um celular? Corre pra bemol, quer comprar uma TV? Corre pra bemol, um aparelho de som Corre pra bemol, ainda pega a talariga, pôr debaixo do lençol Corre pra bemol, ainda pega a talariga, pôr debaixo do lençol Corre pra bemol, um aparelho de som Corre pra bemol, quer comprar uma TV? Corre pra bemol, ainda pega a talariga, pôr debaixo do lençol Corre pra bemol, ainda pega a talariga, pôr debaixo do lençol